Então, quem de vocês segue, recebeu essa orientação sobre o Thumb Time? Então, o que é o Thumb Time? É uma orientação para que você pegue um bebê, um mês, um mês e meio, dois meses, e você, durante algumas vezes no dia, coloque esse bebê em cima de uma superfície, de barriguinha para baixo, para esse bebê exercitar, levantar a cabeça e aprumar a cabeça. Essa é uma orientação muito comum. Vocês imaginam que um bebê que está com uma semana de vida, duas semanas, um mês, se você coloca esse bebê de barriguinha para baixo, esse bebê, se ele estiver cansado de ficar em uma posição, ele levanta a cabeça, vira a cabeça para um lado, vira para o outro, mas é só um movimento. Mas não é um exercício para sustentar a cabeça como é orientado com o Thumb Time. Por que é que eu falo isso não? Imaginem o seguinte, um bebê, um mês, dois meses, ele ainda não tem uma força, não tem ainda um preparo do tronco, do centro muscular e de desenvolvimento para sustentar o peso da cabeça, que a cabeça é muito pesada. A cabeça do bebê é muito grande proporcionalmente ao corpo. E muitas vezes, quando você coloca o bebê nessa posição e fica chamando a atenção, estimulando para que ele mantenha a cabeça levantada, você está trabalhando com contraturas, pode ter o risco de causar lesões musculares e até ósseas nesse bebê. Esse é um movimento antinatural. não acrescenta nada para o desenvolvimento do bebê. Não acrescenta nada para o desenvolvimento do bebê.